Eu adoro, eu me amarro Foi com muito amor e com muito carinho Rebola na bundinha, fazendo o quadradinho Os caras tão pirando, a mina é sedução Rebola na bundinha, descendo até o chão Os caras tão pirando, ela é a sensação Rebola na bundinha, descendo até o chão Eu adoro, eu me amarro Ai novinha rebola, descendo até embaixo Eu adoro, eu me amarro Rolou um sentimento, desse jeito eu me acabo Eu adoro, eu me amarro Ai novinha rebola, descendo até embaixo Eu adoro, eu me amarro Rolou um sentimento, desse jeito eu me acabo Com muito amor e com muito carinho Rebola na bundinha, fazendo o quadradinho Os caras tão pirando, a mina é sedução Rebola na bundinha, descendo até o chão Os caras tão pirando, ela é a sensação Rebola na bundinha, descendo até o chão Eu adoro, eu me amarro Ai novinha rebola, descendo até embaixo Eu adoro, eu me amarro Rolou um sentimento, desse jeito eu me acabo Eu adoro, eu me amarro Ai novinha rebola, descendo até embaixo Eu adoro, eu me amarro Rolou um sentimento, desse jeito eu me acabo Tchau, tchau! Tchau!